Ministério da Administração Estatal realiza a formação da estrutura de autoridades do município Bobonaro. Formação de rotema, plano, aprovisionamento, gestão orçamental no financeiro local, descentralização no poder local, boa governação, ética e administração pública. Diretor-geral de descentralização administrativa, Belarmino Filomeno Neves Bar-Teteli, e a sala de administração municipal Bobonaro-Hateteli, formação de realiza, ato HACBIT, conhecimento funcionário ciraniano, para o futuro rodeado do desempenho função Neves Bar-Teteli. O objetivo de formação Bobonaro-Hateteli, tanto genericamente ou técnicamente, habilidade no comportamento, a uso de estrutura municipal, todo bem de funcionários ciraniano, a tubela presta serviço da excelente, eficiente, eficácia, vai maluém, e ao mesmo tempo a tubela desempenha de funções ciraniano rodeia. Segundo, a parte de formação técnica, a Toclid, Sernia, BIT, no Badan, e a parte de aprovisionamento, na parte financeira local, também está tudo até negatado. A cidade está em uma fase de desconcentração territorial, e tem que, ainda, está em uma fase de descentralização institucional. Turbelar Mino Filomeno Neves Katak, formação Neves Fazer Preparação, para a descentralização Neves Bar-Futuro, e o município Bobonaro, ne a confirma, formação Neves Realiza, retam fundos Rússia União Europeia. Entretanto, a formação Neves Realiza, retam participação Rússia, administradora posto administrativo Neves, e o município Bobonaro, diretor de serviço de linha ministerial, no entidade relevante, balão. Rússia, município Bobonaro, Humberto dos Santos, Bar-RTTL.